E aí galera, ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Eynard, volto com mais um vídeo de Fortnite, salve o mundo, resgate festivo. É chegar aquele momento do ano, hora de decorar árvores, cantar músicas natalinas e resolver problemas envolvendo reféns. Vamos lá, resgate festivo, a tiranoses foi sequestrado, colete partes do bilhete de resgate e descubra as exigências dos sequestradores. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 missões para fazer aqui do resgate festivo. Vou tentar fazer uma por dia e no final a gente ganha esse atirador de papel de avião aí como recompensa, beleza? Vamos lá, se você tiver online, se você me vê online no Salve o Mundo e tiver online aí também, pode entrar no meu grupo. Eu vou deixar sempre público aí para a galera entrar e jogar comigo. Não esquece de deixar o like, não esquece de apoiar o canal Geek Mix na loja do Fortnite. participar do sorteio de 15 mil V-Bucks, 15 mil V-Bucks, o card está aparecendo aí, só clicar e ver o vídeo lá. Olha só o mapa malandro aqui do resgate festivo. Eu acabei comprando a tiranoses também, ele é um soldado, ele está disponível na loja do Salve o Mundo. Eu acabei comprando ele, se eu não me engano, foi 2.500 de ouro. Nunca joguei com ele, obviamente, nunca vi muito dele no game, não sei se ele é bom, se ele é ruim. Se você entende mais de Salve o Mundo, aí comenta se você gosta dele ou não. Vou jogar com ele aqui durante esse evento resgate festivo, porque, obviamente, já que ele foi sequestrado, a gente usa o irmão geme dele para dessequestrar ele. Bora lá. Bora lá, temos que coletar os bilhetes. Eu acho que eu estou sozinho aqui, não entrou ninguém. Rapaz, tem que coletar os bilhetes antes da extração. Cara, é bem legal. Temos o Friunite também, Friunite é uma missão só, posso fazer ela, se vocês quiserem. Parte do bilhete. Eu acho que eu encontrei parte da nota. Oh, não. Temos um problema. Mas o que você encontrou? O que diz? Ele diz K e, às vezes, tipo, S. Dennis, você só encontrou a letra C? Sim, mas eu não sei se foi cortado de uma magia para a nota de Ransom, ou se é apenas um pedaço de uma magia diferente. Oh, sim, isso vai ser um problema. Ué, tem uma marcação que tem um negócio embaixo que eu não sei o que é, mano. Será que tem como eu descer aqui? Ixi, aqui é morte. Ué. Ixi. Deideira, não sei o que é não. Tá, vamos para outra área, então. Tentar achar mais um bilhete. Tem umas carcaças ali. Uns bichos malucos. Deixar eles tranquilos por enquanto. Será que isso aqui só tem como jogar sozinho? Não sei. Ixi. Treta, treta, corre, 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 corre. Ah, meu Deus. Não sei jogar só o mundo mais. Não acho que isso. Oi, gente, tudo bem? Conheço vocês, não. Corre! Tem vários quebranóis espalhados ali pelo mapa. Olha que legal. Hehehe. Tá, chegamos numa área. É, vai ter vários bichos aqui. Vamos matar eles? Só para não dar problema? A musiquinha é bem legal de fundo. A musiquinha é diferenciada. Tá, aqui é morte. Onde será que está? Oh, mas vagabundo sai de trás de mim. Estou meio ruim de material, de coisas para construir. Opa, aqui. Ok, ó, bilhete. Outro bilhete. Não dá para ler. Como a legenda é branca e não tem um contorno, o chão é branco também, às vezes não dá para ler. Saco, hein? Tá, estamos em outra área para achar outro bilhete aqui. Vamos dar uns bonecos portáveis aqui. Vem. Vem que essa roupinha de Natal não. Mexa o saco. Vocês estão bonitinhos? Não quer dizer que eu guardo vocês. Alô, bilhetinho. Bilhete, bilhete. Bilhete. Não. 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 Opa, por aqui. Por aqui. Deve estar em cima. Está em cima mesmo. Mais um bilhete. Parte do bilhete. Ah, tá. Está aqui o bilhete. Lars, alguma sorte? Tive alguns L's, alguns A's. Um pequeno pilho de M's ou W's. Estou recebendo muita energia de M's. Não tem dúvida, M's. Ah, tudo bem. Um pequeno pilho de M's. Eu não sei, pequeno robô. Eu acho que nós temos que esperar para os kidnappers de volta. Por que você tem tanto tempo? Um... Could you maybe just send us another ransom note? This one got shredded by the storm. Ah, está em cima all night making that note. Ah, me, we... We está em cima all night making it. You know, later. Maybe you could just tell us your demands. The note's the best part. Okay, so we'll just wait for a new note? Yeah, that's right. You wait. Should we let you go or... Yeah, it's going to be late night. We should get to it. Tentando parar em algum lugar mais escuro para a gente conseguir ler a legenda e entender. Isso vai atrasar um pouco, né? Mas fazer o que? É melhor a gente entender a historinha aqui. Mais um bilhete. Falta um... Cadê? Ué? Alô? Deve estar em cima. Aqui. Oh! Corriguei o que não está de lado. Vamos continuar olhando. Eu sei que não é provavelmente, mas se pudermos juntarmos a nota rapidamente, nós podemos pegar a mão de cima. Como há tantos elos? Você está encontrando elos também? Dennis, não é uma competição. Eu tenho certeza que não se sente como um quando você está rolando com estacos de elos. Você perdeu o touch com o homem comum, Ray. Parece que você esqueceu de onde você veio. Pegue alguns elos, Dennis. Awww! Obrigado, Ray. Vamos embora, vamos embora. Falta dois, falta dois. Tem tempo ainda, falta dois. Por enquanto, é só pegar os bilhetes. Eles falaram para eliminar as carcaças, mas é só as vezes e mexer o saco, né? Acho que não é precisando normalmente. Alguma marcação. Por aqui, por aqui, por aqui. Vamos ver um par de bichos aqui, hein? Nós fizemos algum progresso? É só mais A's e L's. Não tem jeito que isso se espelha qualquer coisa. Eu não acho que isso vai funcionar, pequeno robô. Vamos continuar com isso. Nós não podemos dar oito no crackshot. Eu quero dizer, nós pudemos. Ninguém vai saber. E então ele iria para ir embora. Eu vou continuar procurando. Já estão querendo abandonar o bonecão já. Se os presentes dá para abrir, dá, né? Não tem nada de bom neles. Não sei. Aparentemente não. Falta um bilhete. Falta um bilhete. E depois que... Nossa, tem cinco minutos. Corre! Cinco minutos para achar um bilhete. Cinco minutos. O bilhete. O bilhete. Oi, gente. Não tenho tempo para vocês. Ó, que legal. Os negócios estão tematizados também. O outro bilhete está para lá. Que legal. Aqui é morte. Não, corre. Pô, vai. Bilhete, achei, achei. Último bilhete encontrado. Hora do show. Então, nós ainda estamos abertos para a situação? Ou eu só leio minhas demandas? Sim. Eu queria fazer o botão de nota. Ok, aqui vai. Se você quiser ver seimmisceram de novo. Você irá vermelhete embora. Não, corre. Isso é um salão. Não, não é? Por que você figure out kidnapping? Porque essa semana tem sido a melhor semana de novo, Rey. E meu listo de demandas vai fazer todo mundo de hoje marido e brilhe. Quanto eles quiser ou não. Bem, você não pode ter uma lista de demandas sem os homens. Você está certo. Obrigado por sua ajuda, Rey. Espera, peraí, peraí. Peraí? Eu realmente não estou feliz com o que essa discussão terminou! Eu nunca me lembro sobre o que você disse, Ray. Foi um bom advogado, eu esqueci. Então, muda em planos. Mas, primeiro, algumas cidadas de medo de férias. Não está tão silêncio mais! Onde está o Natal? Estão acordando os husks! Prepara-se para o seu último Noel. Ah, pequeno robô, os encampamentos estão acordando. Encontre os encampamentos. Ah, tem um aqui, olha. Não acho que isso. Vamos, vamos, vamos. Não, não. Esse aqui está dormindo. Droga. Cadê os agrupamentos que... O agrupamento festivo está aqui, mas nenhum está aberto. Eu tenho que encontrar o certo. Pelo amor de Deus. Está marcado no mapa ali. Corre, corre, corre. Seu boneco veio atrás de mim. O tempo aumentou, menos mal. Vem, vem, vem. Faz uma reunião aqui de miliantes. Reunião de miliantes. Palma a todo mundo do Morte. Como não tem munição? Tá, um agrupamento foi. Quanto que eu preciso? Cinco! O outro está ali já. Isso aqui explode. Morre todo mundo. Tá quase, tá quase, tá quase. Foi, mais um. Próximo. Próximo. Estou aqui, amigo. Estou em um lugar indisclosado. O que você quer dizer? Ele está comigo agora. Eu sou um sausage. Sausage? Oh. Não, pariu. Isso faz mais sentido. Estou em um lugar, amigo. Nós vamos encontrar você. Essa pistola dele aqui é meio esquisita, hein. Eu tenho o poder de pistola dele. Ele não tinha cuspido em mim lá em cima. Tá maluco? Desce daí. Acabou? Não acabou. Sai daqui. Vai, não é? Isso é agrupamento forte. Muita gente. Nossa. Foi. Mais um, mais um. O próximo é esse aqui. Difícil ter que fazer tudo sozinho. Vai agrupamento que merda. Toma. Toma! 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 Olha o bonecão. Tem um bonecão ali também. O bicho está perdido. Tome. E fique abaixo. Cadê? Tem você. Tem mais. Você é muito chato, hein? Morto. Morto. Morre. Eu estou me acordando em um lugar indisclutado. Nós somos hostigas. Ok, Crackshot. Isso já foi muito longe. Não se preocupe. Os seus amigos estarão bem. Até hoje eu acho que a construção não... Nossa! O Smasher, que doidão. A construção não estava no mundo, é meio bosta. Meu Deus, eu travei! Eu travei, eu travei, eu travei, eu travei, eu travei. Me travaram aqui na construção, velho. Eu vou morrer. Me travaram na construção, velho. Do nada. Não pense que... O Smasher! O Smasher! O Smasher! Chatão, hein? Do nada ele veio atrás de mim. Olha o Smasher natalino. O Smasher... Nossa, o Smasher de natal fica parecendo o rei da tempestade. Ih, que chato, hein? Mano, que saco. Eu travei ali na construção do nada. Fiquei meio difícil fazer isso aqui sozinho. Bicho portável. Me dá recompensa. Ah, não, eu não vou pegar a recompensa no meu tempo. Tá, mas tá aí. Concluímos a primeira missão do resgate festivo. Vamos lá pegar a nossa recompensa e ver qual que é a próxima missão. Bom, recompensa nível 4. Ouro. E pá, não tem bilhete. É, o bilhete de inverno. Ele não é super grande em ser um kidnappero. Ele nos deu as leis. Eu sou um leite de leite. Por que você não escapa? Ele tem uma armada de futebol de futebol de futebol de futebol de futebol. E um alarming-er series de o que eu estou tentando chamar portentoso dioramas e candy canes. Nós devemos ficar e manter ele distraído. Bloc, você está ok com isso? Eu acho que você está sentindo em meu quarto todo dia. Você não está em escola? O que escola? Oh, meu Deus. Por que eu estou em charge de nada? Não se preocupe, Ray. Nós temos isso. Faz o que Crackshot dizemos até que nós achamos um caminho para o descanso. É a nossa única esperança. Meu Deus, o próximo é o medo festivo. Atenção, Crackshot. Nós vamos seguir a sua lista de demandas. Eu sempre sabia que você era como um bolo em uma caixa brilhante. Para a minha primeira demanda, os husks estão fazendo uma moça de futebol de futebol. E isso realmente destrae as minhas ruas. Minha também, provavelmente. Você acredita que é um bom senhor, que destrae as minhas ruas. Agora, sai lá e... Traga uma torta. Chh, Jeanette Isabella. O que? Há mais canções de futebol no domínio público do que você poderia imaginar. Desculpe-me por mantê-lo fresco enquanto respeitando a lei de cidadania. Agora, sai lá e... Olha como uma rosa está rolando. Eu acho que isso significa... Take out holiday themed husks. Loh, Ray! Crackshot está malucão. Próximo é o medo festivo. Está escrito ali, traga a cabeça do Papai Noel. Onde eu vi isso? Ah, tem aqui. Meu Deus do céu. Carcaças estão zombando da temporada de fim de ano vestindo fantasias de mau gosto. A tiranose quer que as carcaças robustas festivas e morteiras festivas aprendam uma lição. Dica, precisa ser concluída em uma missão. Proteja os presentes. Então é isso que a gente vai fazer no próximo. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal aí. Ativa o sininho para não perder o próximo vídeo de Salve o Mundo. Participou do sorteio. O vídeo está aparecendo aí na tela. Valeu, falou e tchau. Tchau. Tchau.